Música E aí galera, é Riana aqui do canal Maquilandia mais uma vez com vocês E dessa vez vamos trazer uma gameplay de Katarina Midi Eu vou jogar de Katarina e vou explicar pra vocês as habilidades dela A habilidade passiva, tudo direitinho E vou explicar pra vocês aí como é que joga de Katarina Katarina eu acho que é um dos campeões mais divertidos do League of Legends da gente jogar Embora o pessoal fale que não tem muito mistério jogar de Katarina Uma coisa é você jogar de Katarina e outra coisa é você jogar bem de Katarina Eu acho que a Katarina leva uma vantagem em relação a alguns outros magos Porque o item inicial que você vai ter nela geralmente é a bota Porque ela é um campeão que leva muita vantagem em questão de mobilidade A habilidade passiva dela, a galera, chama-se Voracidade O que ela vai fazer? Sempre que você abater um campeão, vamos dar uma olhadinha aqui Ou que você participar de uma assistência em 3 segundos Todos os cooldowns dela serão reduzidos em 15 segundos Considerando que o único cooldown dela que tem mais de 15 segundos é a ult Ou seja, você abateu ou deu uma assistência Você vai ter o Q, o W e o R de novo pra você usar Isso é uma das coisas essenciais pra você se tornar um mestre de Katarina Pra você conseguir usar direitinho Continuando aqui, as tropas já saíram A habilidade que ela chama Lamina Ricochete O que vai acontecer? É a habilidade que a gente vai maximizar primeiro Ela vai arremessar a daga A daga vai sair aí batendo nos minions dos outros campeões E vai deixar esses campeões marcados Como assim marcados? Tá vendo que tem uma faquinha na cabeça deles? Quando eles estiverem com essa faquinha E eles tomarem um alto ataque ou uma habilidade Eles vão tomar mais dano Ela vai aplicar um dano bônus Vou tentar dar um hit aqui nela, vocês viram? Ela tomou uma quantidade bem considerável de dano Vamos ver aqui Farmar de Katarina, gente, é fácil Apesar dela ser um mago e não ter muito alcance Você vai ter essas adaguinhas pra jogar nos inimigos E você vai com o alto ataque eliminando elas Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho Vamos ver aqui, uma tacinha Das runas e talentos Nas runas eu coloco as quintessências de poder de habilidade Pra ela ter um pouquinho de AP já Que ela é um campeão que escala lindamente com AP Nas marcas eu vou colocar armadura Nos glifos eu coloco resistência mágica E na marca, gente, eu não coloco penetração de armadura Eu coloco dano AD Pra facilitar você a farmar Porque Como você vai ter que dar bastante auto ataque Você ter um dano AD razoável Vai te ajudar bastante você a farmar Agora continuando aqui, galera A habilidade W dela chama-se Lâmina Ciclone Desculpa, Ciclone de Adagas O Ciclone de Adagas Ela vai dar um giro rápido ali E vai dar dano em área Depois disso Ela vai ganhar um pequeno bônus De movimento de velocidade De aumento de velocidade Então você usa o... Você usa o Ciclone de Adagas E você vai receber um bônus de movimentação Caso você atinja com ele O campeão inimigo Combinha pra farmar O que você vai fazer? Você vai usar a Lâmina Ricochete E Ciclone de Adagas E aí você vai conseguir ter um Clear Wave muito bom Considindo que Catarina Eu acho que Catarina e N são os melhores campeões do LoL Assim, in idade, né? Pra você tá dando roaming aí Nos oponentes Roaming, galera É você sair da sua lane E você ir atrapalhar os outros inimigos Bons mids Eles são especialistas em roaming Por quê? Ele tá no meio do mapa Ele vai ter acesso a muita experiência rápida Ou seja, ele sempre vai tá num nível elevado Então você visitar as outras lanes Eu acho que é essencial Pra uma pessoa que gosta de jogar de mídia Jogar no mid Ó, acabei vacilando Avancei muito ali Tomei um dano da torre Não nem precisa falar pra vocês, né? Que Catarina é um campeão bem frágil Vocês tem que tomar cuidado com isso Porque a quantidade de vida dela é pequena E vamos falar aí da habilidade E dela A habilidade DE dela Que eu acho que é uma das mais divertidas Que torna o campeão extremamente divertido de se jogar Chama-se Chumpô É Chumpô, não é shampoo não, galera Chumpô Você vai dar um salto numa unidade Aliada ou inimigo E se você der no inimigo Você vai dar dano Se você der no aliado Ele vai servir só pra você tá se reposicionando aí Questão de talentos, galera Eu tô usando 12 barra 18 Todo mundo sabe que O decreto do Senhor do Trovão É excelente pra qualquer tipo de mago Então por isso que eu tô colocando 18 pontos aí na segunda coluna E agora a gente liberou a habilidade Ultimate dela A habilidade Ultimate da Catarina É a maior fonte de dano dela Só que assim É... É onde tá a maior força e a maior fraqueza dela Geralmente o que você vai usar? Você vai usar o Chumpô pra você se posicionar E logo em seguida você vai usar a Lotus da Morte Que é a habilidade Ultimate dela Você se posicionar com Chumpô E usar a Lotus da Morte Pode colocar aí muito risco Porque você vai tá no meio dos oponentes E todo mundo já sabe né Que qualquer CC Um silêncio Um puxão Empurrar Tordoar Vai anular o Lotus da Morte Então É assim Agora entra a parte do estudo A Catarina é um assassino Todos os assassinos do League of Legends Você tem que estudar O melhor momento de você atacar Você tem que escolher Escolher bem Então você vai ver Por exemplo Digamos que do outro lado É... Digamos que Olha Ela usou incendiar em mim Mas conseguiu um abate aqui Eu tô com pouca vida Então não vou ficar vacilando muito aqui Olha o Britscreen aqui Então assim Digamos que do outro lado tenha Uma Vane Ou um Taric Um exemplo tá Você tem que esperar a Vane Usar o Condenar Pra você usar o Lotus da Morte O Taric Usar o Ator do Ar dele Que eu não lembro o nome Continuar nosso Rome E geralmente a gente vai fazer Pra lane de baixo Porque no top Nós temos sempre campeões Tank A menos que a gente esteja fedado E também tem o fato De que Na bot lane Tem campeões mais squish É mais fácil De a gente estar eliminando eles O Ezreal não se posicionou Legal ali Ele não acompanhou Eu tô apanhando Dos Minions Um hit do Minion Pra uma Catarina Representa dano E aí galera Pra vocês que Estão interessados Em jogar de Catarina Vocês devem saber Que ela tem uma história Muito bacana Eu acho assim Que ela é um dos personagens Chave do LoL É um personagem icônico Todo mundo sabe Que é uma Catarina Do League of Legends Todo mundo que joga LoL E assim A Catarina Ela é filha De um cara bem importante De Noxus lá Noxus é o reino Do Darius Do Suen Seria tipo O reino do mal Do mundo do League of Legends A irmã dela É a Caçopeia A Caçopeia Tem a história dela separada Uma hora eu vou fazer Uma gameplay de Caçopeia Daí eu explico nos detalhes É só pra vocês terem uma ideia A Catarina Ela sempre se envolveu No exército Os noxianos Eles são muito orgulhosos De quem luta De quem faz parte Do exército Porque eles acreditam Que o propósito Tá aí O propósito Tá na batalha Eliminado Foi executado Ah foi executado Tudo bem Não tem problema O marcador fica ruim Nossa Fedamos a torre Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui pra galera Torre Fedada Então Voltando pra história A Catarina teve uma ordem Pra atacar o exército demaciano Tinha que matar um capitão Ela se esgueirou lá Tentou matar esse cara Que eu acredito ser o Garen E ela achou que tinha matado Mas não matou Aí acabou recebendo um contra-ataque Teve boa parte das suas tropas Dizimadas Aí ela ficou Fula da vida Ficou muito revoltada E foi lá E tentou resolver No mano a mano A briga E ela meio que Empatou com o Garen Uma das coisas Que a gente tem Seria uma espécie De romance Entre o Garen E a Catarina Seria aquele romance Assim impossível Tipo o Romeo e Julieta Eles estão em lados diferentes Ah eu fiz Eu fui eliminado Os itens galera Vamos falar dos itens Que a gente vai fazer Pra Catarina Eu acho que Um item muito bom Pra começar É o Echo de Luden Porque quando você usar A lâmina ricochete Você vai dar mais dano Você vai conseguir Incomodar bastante Os oponentes Como Catarina Ela só depende de cooldown Ela não depende de mana Então você pode Spar mais skill A vontade Só toma cuidado Pra quando você ver Que vai acontecer Uma teamfight E você não tá com As suas skills em cooldown Porque daí você não vai Conseguir fazer nada Depois do Echo de Luden Eu acho que assim É essencial Uma zônia Vamos lá Ela reposicionou Acho que não vou Ver se fazer muita coisa O Lecim eliminou Ali Foi bonita O jogado Do nosso Lecim Echo de Luden Zônia Porque daí você vai Conseguir estar lá No meio dos caras Você vai estar No meio da treta E você vai poder Aí É Ativar o Zônia E continuar vivo E engraçado Que mesmo com o Zônia Seus cooldowns Continuam voltando Os cooldowns dela Em nível alto São muito pequenos Então você vai ter Aí de repente Um chumpô Pra você Fugir dos oponentes Depois Eu aconselho O Cetro Abissal Pra você diminuir A resistência mágica Dos oponentes E você ter um pouco De resistência mágica Quando você Saltar neles Terminando esses itens Rabadon Rabadon na cabeça Pra dar muito dano Pra você Eliminar os caras Rápidos Rapidamente Jigar Bir Desculpa aí. É isso aí galera. A equipe inimiga desistiu. Nossa composição estava forte. Nosso time estava bem entrosado. Essa foi uma gameplay de Catarina. Expliquei para vocês as habilidades dela. Eu passei para vocês ao longo do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida coloquem nos comentários. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueça de dar aquele tapão no like. Se você não for inscrito no canal ainda se inscreva. Não custa nada. E muito obrigado mais uma vez galera. Lembre-se vocês são OP.